Olha só, a frase tá aqui e é o seguinte, neste século, nenhum time chegou tão favorito para a Libertadores quanto o Flamengo. Eu vou começar com o André Henning. Não, peraí, 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 isso aí é muita informação, peraí. Século, primeiro. Você entendeu a pergunta? Entendi, só que é muita coisa pra você analisar rapidamente. Verdadeiro ou falso? Cabrita, século. Vamos começar, 2011, 2001 pra cá. Isso. Tá, e aí? O Boca Juniors naquele período que foi bicampeão... Posso começar? Pode. Falso. Era o Boca? O Boca, que enfileirou o título lá, inclusive é o último bicampeão, ele era mais favorito do que o Flamengo é hoje. Então, pra você... Seja porque o Boca era muito melhor do que os outros, seja porque hoje você tem times que estão jogando Libertadores de forma seguida, times que estão melhorando, o River, apesar de ainda perder jogador, ainda consegue melhorar, está jogando muito bem, até melhor do que estava no início do ano passado, então é falso pra mim por conta disso. Nada contra o Flamengo, mas quando a gente abre pro século, a gente pega o Boca do Bianchi, a gente pega o Boca de 2001, que foi bicampeão, o último bicampeão, o Boca de 2003, até o Boca que não venceu. O Boca que cai pro Onsecal dando os pênaltis, por exemplo, 2004, era um time muito favorito. Ah, perdeu, 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 acontece, mas era um time muito favorito. Tá. André Henning, essa explicação do Vitor Sérgio é boa, pegando o time que foi o grande dominante, né, do começo do século no futebol sul-americano. Então, cara, eu vou seguir a minha coerência, a minha linha de raciocínio, e até não vou conseguir fazer esse exercício que o VSR faz, e é por isso que ele é o VSR e não é qualquer um. Então, assim, eu não tenho esse dom de lembrar das coisas e dos detalhes. Mas, eu não acho que o Flamengo seja tão favorito pra essa. Entendi. Você não precisa nem olhar pra trás. Não preciso, porque eu acho que nessa, ele e o River, com o Grêmio e o Palmeiras briscando, eu gosto sempre de botar três, porque senão vira, né, a muralha da China. Então, assim... Ah, você não vai falar assim do Mauro Bairro, Betinho. Não, 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 não tô falando dele, não, tô falando de vários outros. Tem cara que chega nas oitavas da Champions e bota dez favoritos pra ganhar a competição. Aí, brincou. Ah, você não vai falar assim do nosso... Não, não. Eu gosto de saudoso vir no quente. Não, então, assim, eu gosto de colocar três. Eu coloco Flamengo e River no mesmo degrau. No mesmo patamar? No mesmo patamar, jogando de igual pra igual. O Grêmio e... Né? Boca, Palmeiras. E com gente por ali. Tá. E com gente por ali. Se o Inter jogar Libertadores, o GEP jogou ontem... A gente vai falar daqui a pouco. Claro que tá no começo da Libertadores, precisa de muita coisa ainda. Mas é falso. Tá. Pra André é falso. Sem olhar muito pra trás, olhando só pra essa. Pro Vitor é falso. Olhando também pra trás, né? Na trajetória do século da Libertadores da América. E pra você, Alexandre Oliveira? Eu vou fazer um mash-up, como diria o nosso finado Rodrigo Rodrigues. Um mash-up, né? Fala. Mash-up. Como é que fala? Mash-up. Mas fala aquele jeito. Mash-up? Não, um jeito mais... Não, você tá confundindo. Você tá confundindo. O que você quer que eu fale mais do que mash-up? Você tá confundindo com outra gestão. É, outro cara me mandou assim no Instagram. Pô, faz o pulo do Puma. Falei, pô, aí não. Pulo do Puma era com outro. Assim, finado, saudoso. É, vou pegar um MM aí do que falaram. Homem babuíno, de cabeça de rolom. E vou de... O que que é pra falar? Falso. Falso também. Não gostou? Não, eu gostei. Não gostou, mudo. Não, eu gostei do falso. Quer dizer, eu gostei do falso. Tanto faz, é verdadeiro ou falso. Mas eu queria escutar um pouquinho mais da explanação. Você tá mais com o André olhando mais pra essa temporada da Libertadores. O Vitor, ele olhou pra trás já pra desmentir a frase de cara. É. Ele pode até ter a mesma opinião do André em relação a essa temporada. Vamos saber já já. É que é difícil também numa competição desse nível assim. Eu acho que tem... E de mata-mata também. Final única. Eu acho que muita coisa pode acontecer. O próprio Flamengo ficou muito próximo de perder a competição. Ficou mais próximo de perder do que ganhar a competição. Mesmo tendo esse timaço. Não, mas tudo que a gente tá falando é na teoria, né, Ali? Eu sei. Eu já acho que é difícil. É, você falar que um favorito é absoluto e tal, não sei o quê. Então, mas é por isso que eu tô falando. E acho que tem equipes que podem enfrentar o Flamengo. Eu acho que a natureza da competição, assim, a natureza da Libertadores hoje, ela te dificulta dizer um time que é muito favorito por um aspecto. Quer dizer, dois aspectos. O primeiro, a natureza do mata-mata. E o segundo, essa competição, ela vai ser decidida no dia 21 de novembro. Vixe! 21 de novembro. É, daqui até lá... Nós estamos em março. Até lá, muita coisa pode mudar. Quem tá bom pode ficar ruim, quem tá bom pode ficar ruim, quem tá ruim pode ficar bom. Tudo bem. Então, mas é isso que eu tô dizendo. Eu, por exemplo, acho o Flamengo muito favorito pra ser campeão brasileiro. Mas muito favorito. No nível que hoje, se fosse hoje, até uma coisa que eu nem concordo, como diria o Ali, nem concordo muito, eu diria que hoje é mais fácil dizer que o Flamengo vai perder o brasileiro do que o outro time vai ganhar. Entendi. Mas na Libertadores eu não faço essa análise, porque a natureza da competição é muito diferente, cara. A competição vai ser decidida em novembro. Se ainda fosse como era, que a competição era... O Brasileirão também, né? Não, tudo bem, mas é porque você tem um... Você tem tempo de recuperação, você tem tempo, você tem... Mas de regularidade. Não, não, e outra, na Libertadores, não é exagero o que eu vou falar. Um jogo ruim você pode cair fora da competição, né? Não pode. E que não é a final. E que não é a final. Você quer ver o exemplo? Um jogo de oitavas. Você quer ver o exemplo dentro do que o Alec? O Emelec. Não, dentro do que o Alec falou, quando terminaram as oitavas de final, você olhava e você via o Inter. Muito bem. Muito bem. Sim. O Flamengo passeou nos dois jogos contra o Nacional e o Flamengo, que pariu um porco espinho pra passar pelo Emelec. Em um mês, como é que os dois chegaram pra jogar? Bem diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Então, até dentro da própria competição, dentro da própria, de uma fase pra outra da Libertadores, você já tem uma diferença enorme, enorme do time. O Flamengo, que terminou contra o Emelec, ele era totalmente diferente pra melhor do que jogou contra o Inter, que jogou contra o Inter, e o Inter pra pior. Então, tipo assim, dentro da própria competição, não dá pra você fazer esse pronúncio muito não, claro que assim, não dá pra gente chegar aqui hoje e falar do que vai acontecer na final, mas a gente tá olhando pra semana de estreia da Libertadores e colocando os times ali nos seus devidos lugares, nas suas devidas propostas e no que de fato deve brigar da competição. O que você quer ver? No de placa de amanhã, hoje a gente tá falando de quatro brasileiros que venceram. Vamos falar já já, tem muita gente cobrando aqui. Quatro brasileiros que venceram ontem. Quatro jogaram, os quatro venceram. Vamos supor que o Flamengo vá à Barranquilha hoje e perca. A sensação que você vai falar é que o Palmeiras também joga hoje, né? Então, vamos supor que o Palmeiras ganhe e o Flamengo entra em campo com os cinco brasileiros vencendo, os cinco. E ele perde, porque ele pode perder em Barranquilha? Pode, lógico que pode. O time do Barranquilha tá com muita dificuldade pra jogar, pra fazer gol e tudo, mas... É, não deveria perder. Mas pode perder. A sensação vai ser, vai ter o de sola vai passear nos memes, né? Mas é em cima daquilo que você acabou de falar da sensação que você tem pro Flamengo em relação ao Campeonato Brasileiro. Claro que é uma outra competição, mas contra o Júnior Barranquilha vale a mesma dinâmica, a mesma lógica que vale pros outros 19 confrontos que o Flamengo vai fazer no Campeonato Brasileiro. Você pode perder pra qualquer um, mas você vai entrar em campo sempre sendo melhor, superior do que o seu adversário. O que parece menos arriscado é dizer que vai ser um dos bão que vai ganhar, que é o que tem acontecido nas últimas edições, né? Tem acontecido isso. As últimas cinco edições, ontem eu falei sobre isso, as últimas cinco edições da Libertadores foram vencidas por times que jogaram muita bola. A última edição que eu acho de um time que tava mais ali na empurrança, mais se defendendo, foi o São Lourenço em 2014. De lá pra cá, o River em 2015 começa mal, mas termina jogando muita bola. O Atlético Nacional, uma ou outra situação de arbitragem enrolada ali, mas jogou muita bola. O 16, quem ganhou? 16, o Atlético Nacional. O 17, o Grêmio, jogou muita bola. O River em 18, jogou muita bola. A final ficou claro isso, a diferença dos times, do time que tava ali no esforço e o time que jogava bola, o River e Boca. E o Flamengo, ano passado, sofreu ali até a primeira fase e tudo, depois jogou muita bola. É, se a gente for olhar o grosso do tempo da temporada. Não, quarta e semi, tá louco. Quarta e semi. Até a final, acho que o River foi melhor, mas os 20 minutos que o Flamengo para pra jogar bola, o Flamengo vira o jogo jogando bola. Então, acho que aquele negócio da Libertadores, o cara que é valente. Eu acho que o Flamengo foi soberano, quarta e semi, né? É, oitava e sofreu. Sofreu. Final sofreu, fase de grupo sofreu. Sofreu, é. Quarta e semi. Se a gente for pegar o percentual da Libertadores, 50% sofreu, 50% jogou muito bem. O que ficou de assombração... Nem 50, né? Pouco menos. O que ficou de assombração pro Flamengo naquela Libertadores foi o jogo contra o Grêmio. Aquilo foi uma assombração. O resto foi tudo pau-pau. Mas contra o Inter, ele foi bem superior. Mas ele foi melhor do que o Inter nos dois jogos, foi melhor do que o Grêmio nos dois jogos, era pra ter vencido os dois. Sim, mas é que a gente separou aqui, né? E na final, acho que o River jogou melhor, mas o que eu tô dizendo é, quando o Flamengo parou pra jogar bola 20 minutos, ele virou o jogo. Não, sim. Mas não foi... Não é, vamos jogar 20 minutos pra ganhar. O Flamengo virou na empurrança. Não, tudo bem, mas ele jogou... Claro, naquele 20 minutos. Foi quando o jogo dele encaixou. Mas assim, foi quando o jogo dele encaixou. Tudo bem, mas foi encaixar os 48 minutos do segundo tempo. Não, não. O Flamengo jogou os 20 minutos final e jogou bem. Tudo bem. O Flamengo jogou bem. Só que a final são 90. Não, ok. Então, mas gente...